Precisa se locomover e não possui carro ou moto. Vai de Brasil App, levar ou buscar encomendas. Brasil App, vai curtir a noitada com amigos? Chame o Brasil App e tenha sua corrida, segura, confortável e com preço baixo. Baixe agora o Brasil App disponível para todos os aparelhos. Vou te ensinar a usar o aplicativo Brasil App. Baixado no seu aparelho, abra e faça o login. Pode ser com o seu e-mail, telefone ou Facebook. Preencha todos os seus dados, nome, e-mail, telefone, gênero. Certifique-se de criar uma senha que vá se lembrar novamente. Como eu já sou cadastrado, não consigo fazer com o meu próprio e-mail aqui novamente. Só estou fazendo uma demonstração para vocês. Como já possuo uma conta, vou colocar meu e-mail e a senha para poder acessar o aplicativo. O aplicativo vai solicitar para você te mandar notificações e a liberação da sua localização. Permita tudo no seu aparelho para que você consiga estar utilizando. Com o aplicativo aberto em funcionamento, escolha o seu destino. Meu destino vai ser lá na minha casa, estou aqui no Papitos, na Avenida Domingos Neto. Escolho o tipo de veículo, comum, moto ou black, de acordo com o valor. Agora escolho a forma de pagamento, dinheiro ou PIX. Faço a confirmação da partida. Escolho o local de partida corretamente. Adiciono um ponto de referência. Confirmo minha localização exata aqui no mapa. Confirmo a partida também. E só aguardar o motorista me buscar e levar ao meu destino. Brasil App chama!